A Taça Brasil de 1959 foi a primeira competição nacional a reunir o maior número de clubes possíveis, contando com 16 equipes que haviam sido campeões estaduais no ano anterior. A competição foi criada pela CBD com o intuito de classificar o campeão para a disputa da primeira edição da Copa Libertadores da América, que aconteceu em 1960. Em 2010, a competição foi reconhecida como o primeiro campeonato brasileiro da história, e por causa dessa decisão, o número de campeões do brasileiro mudou consideravelmente. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais foram os clubes que disputaram o primeiro campeonato brasileiro na história, e um pequeno resumo de como foi a participação de cada um e o paradeiro de todos eles atualmente. O regulamento da Taça Brasil foi dividido em três fases, e todas foram em sistema mata-mata. Na primeira fase, os clubes foram divididos em grupos regionalizados, sendo eles o Grupo Nordeste, o Grupo Norte, o Grupo Sul e o Grupo Leste. O campeão paulista, no caso o Santos, e o campeão carioca, no caso o Vasco da Gama, não precisaram passar por essa fase regionalizada, já que estrearam diretamente na fase final. Os quatro clubes que formaram o Grupo Nordeste foram ABC de Natal, Ceará, CSA e Bahia. Em uma das semifinais, o Ceará enfrentou o ABC de Natal, e a classificação para a decisão do Grupo Nordeste só foi decidida no terceiro jogo desempate, já que os dois primeiros terminaram empatados. No jogo extra, o Volzão eliminou o Clube Potiguar ao vencer por 2x1 jogando em Fortaleza. Na outra semifinal, o Bahia eliminou sem maiores dificuldades o CSA, ao vencer o primeiro jogo em Alagoas por expressivo 5x0, e novamente vencer o Azulão em Salvador por 2x0. O campeão do Grupo Nordeste só foi conhecido no terceiro jogo desempate, já que o primeiro no Ceará terminou empatado em 0x0, e o segundo na Bahia também terminou em igualdade, só que por 2x2. No jogo extra, que teve que ir para a prorrogação, o Bahia derrotou o Ceará por 2x1, e consequentemente garantiu a classificação para a segunda fase da Taça Brasil. O Grupo Norte curiosamente contou com três clubes do Nordeste, e os participantes foram o Leão Ferroviário do Maranhão, Tunaluso do Pará, Autoesporte da Paraíba e Esporte de Pernambuco. A Tunaluso, que de fato era o único clube representando a região norte, estreou contra o Ferroviário, e como cada um dos clubes venceu um jogo como visitante, o jogo extra para definir o classificado teve de ser realizado, com a Tunaluso obtendo a classificação para a final ao vencer por 1x0. Já no duelo entre Esporte e Autoesporte, o Leão Pernambucano não deu moleza para o adversário e avançou para a final vencendo os dois jogos, o primeiro em João Pessoa por 3x0 e o segundo em Recife por 5x2. O primeiro jogo da final do Grupo Norte foi realizado em Pernambuco, e o resultado foi um empate de 2x2. Na volta em Belém do Pará, o Esporte derrotou a Tunal por 3x1 e avançou para a segunda fase. No Grupo Sul, apenas três clubes marcaram presença, com o Grêmio e o então campeão gaúcho se classificando automaticamente para a final. Na única semifinal, Atlético Paranaense e Ircílio Luiz de Santa Catarina mediram forças, e foi o Furacão quem avançou para a final ao vencer os dois jogos, o primeiro fora de casa por 2x1 e o segundo em seus domínios por 1x0. Nas finais, o Grêmio superou o Atlético Paranaense em ambos os jogos, com o placar terminando em 1x0. Por fim, no Grupo Leste, marcaram presença Rio Branco do Espírito Santo, Manufatura do Rio de Janeiro, que foi campeão fluminense de 1958, e o Atlético Mineiro, que automaticamente se classificou para as finais. Rio Branco e Manufatura disputaram a única semifinal do Grupo Leste, e foi o clube Capixaba quem acabou avançando, ao superar o clube fluminense vencendo ambos os jogos, o primeiro por 3x0 e o segundo por 1x0. Na decisão, o Galo foi quem levou a melhor e avançou para a fase seguinte da Taça Brasil, ao empatar no Espírito Santo por 2x2, e derrotar o Rio Branco em Belo Horizonte por 2x1. Na segunda fase, os clubes campeões de cada um dos grupos regionalizados se enfrentaram numa espécie de semifinal, com o Bahia campeão do Nordeste enfrentando o Esporte campeão do Norte, e o Grêmio campeão do Sul enfrentando o Atlético Mineiro campeão do Leste. No duelo entre nordestinos, o Bahia foi quem saiu classificado, mas a vaga não foi nada fácil, já que teve que enfrentar o Esporte três vezes, com o primeiro jogo em Salvador terminando com o triunfo do Bahia por 3x2. O jogo da volta em Pernambuco terminou com uma goleada de 6x0 a favor do Esporte, mas como não era levado em conta o placar global, um terceiro jogo de desempate teve de acontecer, e mais uma vez realizado em Recife, o Bahia obteve a classificação para a fase seguinte ao vencer por 2x0. No outro duelo, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro nos dois jogos, com o primeiro em Minas Gerais terminando em 4x1, e o segundo em Porto Alegre terminando em 1x0. Como já mencionado anteriormente, Santos campeão paulista e Vasco campeão carioca já estavam pré-classificados para as semifinais gerais da Taça Brasil desde o início, porque na época os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo eram tidos como os principais do país e ganharam esse privilégio. Desta forma, em uma das semifinais se enfrentaram Santos e Grêmio, e na outra Bahia e Vasco. No duelo entre paulistas e gaúchos, o Santos de Pelé foi quem levou a melhor, com o jogo da ida em São Paulo terminando com goleada de 4x1, e o da volta em Porto Alegre terminando em 0x0. Já em Bahia e Vasco, foi o tricolor nordestino quem avançou para a final, mas não foi nem um pouco fácil, já que aconteceram três jogos para que isso acontecesse, com o primeiro no Rio de Janeiro terminando em 1x0 para o Bahia, o segundo em Salvador em 2x1 para o Vasco, e o de desempate novamente em Salvador terminando 1x0 para o tricolor. Nas finais, Bahia e Santos fizeram três jogaços, com cada um dos clubes vencendo o jogo como visitante, com o da ida em Santos terminando 3x2 para o Bahia, e o da volta em Salvador terminando em 2x0 para o Alvinegro, fazendo com que o jogo de desempate acabasse sendo necessário. Disputado já em 1960 e no Maracanã, o Bahia derrotou o timaço de Pelé por 3x1 e se tornou o primeiro campeão brasileiro da história. O paradeiro de cada um dos 16 clubes que disputaram o primeiro campeonato brasileiro na história é o seguinte. O ABC de Natal na temporada de 2020 disputou a Série D, mas sem conseguir ir muito longe não obteve o acesso para a Série C e irá disputar novamente a 4ª divisão em 2021. O Atlético Mineiro atualmente está na elite do Brasileirão e na edição de 2020 vem brigando pelo título. O Atlético Paranaense também está na primeira divisão do Nacional, mas com uma campanha cheia de altos e baixos, não vem brigando por nada, a não ser por uma vaga na Copa Sul-Americana. 1959 foi a única vez na história que o alto esporte da Paraíba disputou a elite do Campeonato Brasileiro. E na temporada de 2020, o clube da capital João Pessoa não disputou nenhuma divisão do Nacional, já que até em caráter estadual o clube anda mal das pernas, pois disputou a 2ª divisão do Paraibano e não obteve o acesso. Em 2020, o Bahia disputou e ainda está disputando a Série A do Brasileiro, e com uma campanha irregular, vem brigando para não ser rebaixado. A temporada de 2020 do Ceará foi uma das melhores de sua história, com o clube fazendo boas apresentações em todas as competições que esteve presente, inclusive na Série A, onde vem brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana e, quem sabe, até na Copa Libertadores. O CSA recentemente disputou a Série A do Brasileiro, mas a campanha na edição de 2019 não foi tão boa e o clube acabou rebaixado. Na Série B de 2020, o Azulão chegou na última rodada ainda com chances de conquistar o acesso, mas dependia de uma combinação de resultados que acabou não acontecendo. O Ferroviário Esporte Clube foi o primeiro clube do Maranhão a disputar uma competição nacional e, assim como os demais participantes da Taça Brasil de 1959, ganhou direito de disputa graças ao título estadual do ano anterior. O clube não está mais em atividade e é o quinto da lista dos maiores campeões estaduais do Maranhão com quatro títulos. Primeiro clube gaúcho a jogar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio já há algum tempo vem priorizando a disputa de Copas e as atenções ao Campeonato Brasileiro acabam que ficando de lado. O Hercílio Luz da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, é dono de dois títulos estaduais e ambos foram conquistados em 1957 e 58. O Campeonato Brasileiro de 1959 foi o único disputado pelo clube, que em 2021 está de volta à primeira divisão do Campeonato Catarinense. A última competição nacional que o Hercílio Luz disputou foi a quarta divisão do Brasileiro em 2019. O Manufatura Atlético Clube foi um dos últimos campeões do antigo estadual do Rio de Janeiro, que no final da década de 70 se fundiu com o estado da Guanabara e pôs fim aos dois campeonatos estaduais paralelos que eram disputados. Posteriormente, o clube chegou a mudar de nome para a Associação Desportiva Niterói, só que fazendo péssimas campanhas no estadual, resolveu encerrar suas atividades em meados da década de 80. O Rio Branco Atlético Clube é o maior campeão estadual do Espírito Santo, e embora seja soberano em seu estado, o clube não tem feito boas campanhas em competições nacionais. Atualmente, em 2021, o Rio Branco irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão da Taça Brasil em seu ano de estreia, o Santos atualmente vem fazendo figuração no Campeonato Brasileiro e conseguiu chegar na final da Copa Libertadores, mas acabou perdendo o título para o Palmeiras. O Esporte é mais um clube que jogou a Taça Brasil em 1959 a marcar presença na Série A de 2020, e com uma campanha irregular, vem brigando para não ser rebaixado. A Tuna Luso é tido como o terceiro grande clube do estado do Pará, e graças ao título estadual de 1958, marcou presença na Taça Brasil de 1959. O clube nos últimos anos passou por momentos difíceis, já que ficou um bom tempo na segunda divisão estadual e a nível nacional, há muito tempo não disputa qualquer divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o oitavo clube da Série A de 2020 que disputou o primeiro Campeonato Brasileiro em 1959, e a campanha do Cruz Maltino nessa edição não é das melhores, já que vem brigando para não ser rebaixado. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, conto com o seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri